Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita mudança. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E, por favor, eu peço uma única vez, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma história incrível. Isso, nós vamos falar de um professor, certo? Este professor passa aos alunos uma lição fundamental, de fundamental importância para a sua vida. Isso mesmo, vai servir muito para você. Vamos falar do Júnior, um professor especial. Ou seja, pensa num professor muito gente boa. Júnior era uma figuraça, entendeu? Sempre inventando novas diferentes maneiras para passar a mensagem especial aos seus alunos. Ele, entretanto, na sua sala de aula, ele entrou na sua sala de aula, de fato, e trouxe com ele um jarro de vidro, né? Sabe, né? E pediu a atenção a todos na sala de aula. E você, sabe, todos da classe ficam de olho no professor Júnior, querendo saber o que ele faria com aquele jarro de vidro. Então, ele abriu a sua gaveta e pegou algumas bolas de ping-pong e foi colocando dentro daquele jarro, uma por uma. Preste atenção. Assim, colocou todas as bolas e perguntou para toda a classe. Pessoal, vocês acham que esse jarro aqui já está cheio? Todo mundo respondeu. Claro, professor. Então, preste atenção. Vou agora colocar essas pedrinhas aqui. Ele colocou as pedrinhas dentro do jarro. Vou encher de pedrinhas. E perguntou. O jarro está cheio ou não? Ok. O jarro ainda não está cheio. Cabe mais coisa. Começou, então, a colocar naquele jarro areia. Os alunos estavam entendendo onde o professor queria chegar com aquilo. Mas eles, os alunos, estamos prestando bastante atenção. Quando eles pensaram que não cabia mais nada dentro daquele jarro, o professor Júnior, então, pegou uma garrafa térmica e colocou café dentro daquele jarro. E o que o professor Júnior está fazendo? Meu Deus do céu! Os alunos perguntavam isso. Puxichavam na sala. Foi aí que o professor começou a transmitir a sua mensagem para os seus alunos. E vou falar para você que está assistindo esse vídeo aqui até agora. Vou falar assim. Turma! Pessoal! O que eu quero dizer com essa experiência é o seguinte. Sabe? O jarro é a nossa vida. E as bolas de ping-pong são coisas que achamos importantes. Sabe? Nossa família, saúde, amigos, nossas crenças. Nossas crenças, né? Valores e nossas paixões. Certo? Sabe? As pedrinhas são outras coisas que a gente vai acumulando, como a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho. E areia é todo o resto. E é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Vocês, de repente, podem pensar que a conclusão dessa história é que a gente sempre encontra espaço, espaço, né? Para tudo na vida. Mas não. O ponto que eu quero chegar é que mais importante, minha gente, é a prioridade. Se eu tivesse, né? Se eu tivesse das prioridades para as pedras pequenas ou para areia, eu não teria conseguido preencher totalmente o jarro. E é por isso que é importante, sabe? Identificarmos e reconhecermos as prioridades certas. Se você concentrar sua energia ou seu tempo em coisas pequenas, não terá o tempo e nem energia para as coisas que realmente são importantes. E é o meu desejo, é que você que está vendo esse vídeo, preste bastante atenção. As coisas que são fundamentais para a vida de você, de todos vocês, na sala, né? O tempo pessoal passa muito rápido. Então, cuide das bolas de ping-pong primeiro. Ou seja, as coisas mais importantes, porque tudo o resto é apenas areia pessoal. Mas, professor, e o café? Por que o café? Os alunos perguntaram para ele. É que não importa o quanto seja ocorrido a sua vida. O importante é que você sempre encontre um tempinho também, né? Para tomar um cafezinho com os seus amigos, certo? Gostou desse vídeo? Compartilha! Tamo junto! Tchau!